Quantas pessoas que a ferida na alma, ela começou, porque um dia descobriram o seguinte, quem eu pensava que era o meu pai, não era o meu pai, quem eu pensava que era a minha mãe, não era a minha mãe, quem eu pensava que eu fosse, eu não sou, aí começou a ferida, uma desilusão, uma decepção, a pessoa se sentiu enganada e de repente nem soube o porquê, o motivo do porquê os pais adotivos não haviam comentado isso, mas tudo isso por saber que ela não era filha de quem ela pensava que fosse. E quando uma pessoa descobre, que aquele que não tem o Espírito de Deus, não é dele, e ela ainda não tem o Espírito de Deus. Tem momentos que eu penso assim, como é que alguém pode dormir, como é que alguém pode viver, sabendo que quem não tem o Espírito Santo, não é de Deus, e a pessoa ainda não tem. E quem tem o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, pode até ter cicatrizes do passado, mas não tem mais feridas abertas. E porquê muitas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo? O Espírito Santo que faz a pessoa pertencer a Deus, o Espírito Santo que faz com que todas as feridas, por maiores que sejam, por mais profundas que sejam, sejam cicatrizadas. Porquê que tem pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo? E talvez pessoas que há anos se encontram na igreja, há anos ouvem a palavra, há anos participam das reuniões. Porquê que ainda não receberam? O diabo tenta enganar, o diabo diz assim, ah é porque você não merece. Mas e aqueles que chegam direto da lama, direto de uma vida totalmente contrária a palavra de Deus? Roubaram, mataram, traíram, fizeram tudo de errado. E mesmo estando pouco tempo na igreja, se arrependem, se batizam nas águas, se entregam e recebem o Espírito Santo. Porque se para quem tem muito tempo na igreja, a desculpa, o apoio para justificar a ausência do Espírito Santo, é que ninguém merece a pessoa estando há muito tempo na igreja, mesmo assim ela não merece. E aqueles que tem pouco tempo, e receberam. Então, muitos não receberam ainda o Espírito Santo, porque não houve uma entrega. Se entregam a tudo e a todos que esse mundo apresenta. Mas não se entregaram a Deus. Hoje pela manhã eu estava meditando em Jeremias, 29 do 11 ao 14. Jeremias 29 do 11 ao 14. Que diz que para que Deus nos dê o que esperamos. Para que Deus nos dê o que esperamos. E o que o Senhor espera dele, o que a Senhora espera dele, o que todos nós devemos esperar, é o Espírito Santo. O que todos nós devemos esperar, é a salvação da alma. Porque a alma, estando salva em vida, ela se encontra restaurada. É isso que todos nós devemos esperar. Mas para que Ele nos dê o que esperamos, Ele diz, então me invocareis. A pessoa tem que falar. A pessoa tem que invocar. Ah bispo, eu oro em pensamento. Não, isso é religioso. Orar de boca fechada, isso é religioso. Porque a palavra diz, que a pessoa tem que falar. Falar. E todo mundo sabe falar. Tem gente que fala até 24 horas por dia. Então Ele diz, então me invocareis. E ireis. E orareis a mim. Invocar, orar, falar. E eu vos ouvirei. Mas se a pessoa não clama, se a pessoa não ora, como que Ele vai ouvir? Aí Ele diz, e buscar-me eis, e me achareis. Quando me buscar, diz, com o quê? Com todo o vosso coração. Em outras palavras. Em outras palavras. Quando a pessoa faz dele o seu tudo. O seu tudo. Ela o busca de todo o coração. Ela não se encontra dividida com nada e ninguém. Com nada que esse mundo tem apresentado. Ela o busca de todo o seu coração. Aí Ele diz, e sereis achado de vós. Diz o Senhor. O homem, ele pode se enganar. E se enganar, mentir e se enganar. Mas será que Deus mente? Será que Deus se engana? Então, quando uma pessoa o busca de todo o coração. E ela o busca de todo o seu coração. Não estando dividido ou dividida com mais nada e ninguém. Ela o busca de todo o seu coração. Para que ela tenha o fim que ela deseja. Que é o recebimento do Espírito Santo. A salvação da alma. Razão porque ela clama. Ela ora. Ela fala com Deus. Então está escrito que Deus. Será achado. Por essa pessoa. Mas será achado aonde? Será achado na igreja? Será achado em casa? Será achado em lugares do lado de fora? Não. Será achado dentro dela através do Espírito Santo. E como prova disso. Os diversos testemunhos. De pessoas que nunca estiveram na igreja. Mas dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão. Ouviram em proporção menor. Do que todos nós temos ouvido. Ouviram a palavra de Deus. Mas em proporção infinitamente maior. Se entregaram a essa palavra. Buscaram de todo o coração. Se batizaram nas águas. Com um copinho d'água apenas. Quando eu já fiz reunião em presídios. Eles cortam uma garrafa. De plástico. Fazem da garrafa um copinho. E várias vezes. Quando eu ia fazer a reunião. Quando eu já fiz. Eles esperavam com um copinho. Com a água. Uma água por sinal suja. Eu já via. E eles ficavam de joelhos. Esperando. Para se batizarem nas águas. Mas se batizarem. De maneira consciente. Então pessoas que se batizaram nas águas. E dentro do presídio. Acharam a Deus. Conforme ele diz. Deus foi achado por eles. Através do Espírito Santo. Que neles. Foi derramado. Então. Aquelas feridas. Cicatrizaram. E além das feridas. Terem sido cicatrizadas. Passaram a ter. O mais importante. A salvação da alma. A certeza. Da salvação. É isso que Deus quer. Então só o Espírito Santo. Para cicatrizar uma ferida. Para restaurar a alma. E para que haja. A salvação da alma. Amém pessoal. Amém pessoal.